DJ Temerprosa Cere 72 do sobre moça Espermatozoide voador Invasor de útero O QR te pegou e te empurrou tudo Te empurrou tudo Fica de lado, machuca o seu útero Abre as pernas, machuca o seu útero Fica de lado, machuca o seu útero Abre as pernas, machuca o seu útero Espermatozoide voador Involvou de útero, eu te erria, te pegou, te ferrou do útero Fica de lado, machia o seu útero, abre as pernas, machia o seu útero Fica de lado, machia o seu útero, abre as pernas, machia o seu útero Olha o DJ tá arritimando que cê é baile de favela Kika, 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 trepa, trepa, trepa Kika, 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 trepa, trepa, trepa Eu não, tá dupla, que lança ela do mundo Fica de lado, machia o seu útero, abre as pernas, machia o seu útero Fica de lado, machia o seu útero, abre as pernas, machia o seu útero DJ tá me pronto, direto do sobremato DJ Tenebroso Ele é reem, b żadja Espermatozoide, furador, invasor de útero O Tieri te pegou e te empurrou tudo Te empurrou tudo Fica de lado, machuca o seu útero Abre as pernas, machuca o seu útero Fica de lado, machuca o seu útero DJ Temer, brosa, olha aí Desperna, negócio de voador Impulcou de útero O dinheiro de perno Te empurrou tudo Fica de lado, machuca o seu útero Abre as pernas, machuca o seu útero Fica de lado, machuca o seu útero Abre as pernas, machuca o seu útero Oi, o DJ tá ritmando Que cê é baile de favela Quica, quica, quica Trepa, trepa, trepa Quica, quica, quica Trepa, trepa, trepa Eu não sou do Black Lancer A do Cold War que pode ser 60, 30, pode, pode, pode Eu não sou do Black Lancer A do Cold War que pode ser 60, 30, pode, pode, pode Espermatozoide, voador Invasor de útero O dinheiro de perna 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 O dinheiro de perna